Música Ah, nem precisa, ela já tá ali. Oi, Bianquinha. Paty, como você entrou aqui? Ah, é que eu precisava falar com você. E aí eu tava passando, o portão tava aberto, eu já aproveitei. Algum problema? Não, mas o que você queria falar comigo? Isso, te dar um presente. Ai, muito obrigada, não precisava. Imagina. Foi isso aqui? Mas me conta, por que você foi falar isso pra ele, meu? Ai, eu não sei, eu nem pensei pra ele falar, você sabe como eu sou, né? Eu só falei. Mas você é muito impulsiva, meu, assim você vai acabar arrumando uma briga, você vai ver só. Ai, eu tô nem aí pra briga. Falando nisso, eu vou arrumar uma briga agora. Por que a Paty vai vir aqui justo hoje, meu? Bianquinha, eu gosto tanto de você, eu queria que a gente fosse amiga de verdade, sabe? Ai, que linda, eu também gosto muito de você, Paty. Ei, 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 o que que tá acontecendo aqui? Larga minha amiga, sua cobra. Cobra? Olha quem fala. Fingi eu ser minha amiga antes. Você disse certo, antes de realmente conhecer como você era. Ai, Ana. Você não lembra o que você fez comigo? Ana, muda o disco, bola pra frente, isso já faz muito tempo, sabia? Eu mudei. Ninguém muda, tão rápido assim. Vem, Bianquinha, vamos pra dentro, deixa essa falsa aí. Tchau, Paty. Paty, você quer conversar? Você tá bem? Não, não quero, você enxerga. Ó, fala com a minha mão. Tá. Tá. Senta aí, Bianquinha, a gente precisa conversar bem sério. O que que foi, Ana? Você não pode ficar confiando na Paty. Ela parece ser uma menina legal. Legal? Até conseguir o que ela quer. Depois, ela vai descartar você igual um lixo. Ela fez a mesma coisa comigo, você não conhece ela. Ih, o que que foi? O que aconteceu, Juninho? A Paty, meu, eu fui lá tentar ser legal com ela, foi super ignorante comigo, meu. Viu? Agora você acredita em mim? Ninguém trata mal, meus amigos. Juninho, não precisa ficar assim. Eu só queria que ela fosse legal comigo, meu. Eu nunca fiz nada pra ela. Eu sei, mas ela não merece sua amizade, tá? Ela é horrível, esquece ela. E onde que a Bianquinha foi desse jeito, meu? Pelo que ela falou, eu devo ter ido falar com a Paty. É melhor ir atrás dela. Você vem comigo? É melhor não. Você resolve essa pra mim? Deixa comigo, tá? Gabi, aquele menino veio dar em cima de mim de novo. Ele não desiste. Quem? O Juninho, né? O amigo da Bianquinha. Mas é claro, eu dei um fora nele. Uhum. Ai, mas deixa eu falar. Não aguento mais falar desse garoto. Você não sabe. A loja que a gente ama tá em promoção. Sim, eu comprei minha blusinha nova. Eu vou te mostrar. Pera aí. É assim mesmo que você quer ser minha amiga, Paty? Tratando os meus amigos mal? Do que você tá falando, Bianquinha? Não dá pra se fingir de bobo agora, tá? O Juninho tá super mal. Mas eu não fiz nada. Como assim? Toma aqui esse seu presente que eu não quero mais. Não vale a pena, tá? Vem, vamos embora. Tá bom, não tenho mais nada pra fazer aqui. Amiga, não vale a pena, tá? Vamos embora. O que foi, Ana? Vamos? Vai indo na frente. Eu preciso resolver uma coisa, tá? Fica tranquila, tá bom. O que foi, Aninha? Vem me pedir desculpas. Na verdade, não. Sabe o que eu vim fazer? Paty. Isso aqui. Isso é pelo Juninho, tá? Tchauzinho, querida. Eu te odeio, garota. Você é louca. Eu esqueci de uma coisinha. X. Tchau. Que ódio. Juninho. Espera. Onde você vai? Eu vou embora, meu. Eu tô sem clima pra ficar aqui. Eu tô arrasado. Por quê? Ah, por quê? Por causa da Paty, né? Parece toda menina que eu gosto me tratar mal, meu. Olha, não fica assim. Algum dia você vai achar uma menina perfeita pra você. Pode ter certeza. Eu não sei não, meu. Eu acho que isso nunca vai acontecer. O que aconteceu, Ana? Você tá tão feliz. Vocês nem acreditam que eu fiz com a Paty. O quê? Bateu nela? Não. Eu só fiz isso aqui. Como você teve coragem de fazer isso? Ninguém mandou a tratar a gente mal. Eu postei só em todas as redes sociais. Tadinha dela. A meia hora deve ter ficado arrasada. Juninho, olha o que ela fez com você. E você ainda tem dó dela? É, bem feito pra ela, né? Olha essa quanta curtida. Ô, louco. Tadinha. Só que não. Andou bem, hein, Ana? Gente, eu preciso agradecer vocês. Porque mesmo depois daquele toco que eu tomei, eu tô feliz de novo. Que bom. Pode ficar tranquilo. Que depois do que a Ana fez, ela vai pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. E se precisar, pode deixar que eu jogo mais água nela. Ai, gente, essa é a garrafinha dela. Ah, você tá brincando. Deixa que eu derrubo, então, né, minha? Não, você não vai falar mais com ela, Juninho. Pode deixar que depois eu arranje alguém. Ou, sei lá, deixe na porta da casa dela. Enfim. Tá bom. Agora que tá tudo resolvido, o que você faz? Se a gente assistir um filme ou alguma série, sei lá. Pode ser aquela lá que a gente viu no outro dia? Pode ser. Como ele pode ser tão lindo? Peraí, Bianquinha. Ô, Bianquinha. Bianquinha. Ei. Vai ficar me ignorando agora, meu? Desculpa, Juninho. É que eu tava distraída. Distraída com o quê? Deixa eu ver aqui. Sai, Juninho. Eu não fico pegando essas coisas. Deixa eu ver aqui que você tá olhando. Não, para. Me deixa. Ela tá estranha. Aconteceu alguma coisa. Ah, você tá aí, tia? Eu não quero atrapalhar. Vou pro meu quarto. O que foi, Bianquinha? Não parece que tá bravo. Atença também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau. Tchau. Tchau.